Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindas ao canal e bem-vindos também No vídeo de hoje eu vou fazer mais um videozinho daqueles que vocês amam, gente, de estilos aesthetic Olha, esse estilo aqui foi um estilo muito pedido por vocês, que é o estilo indie Então hoje eu vou me transformar em uma indie girl ou uma indie kid Como vocês quiserem chamar É um estilo assim que eu amo, que eu tô me identificando demais Inclusive não vai ser muito diferente do que os looks que eu tô usando no momento, né Se você me segue no Instagram você já viu os looks que eu tô montando Tem tudo a ver com a minha personalidade no momento E hoje eu vou apresentar pra vocês que não sabem o que é o estilo indie kid Indie é um estilo musical, né, todo mundo sabe e tal São pessoas que gostam de músicas mais alternativas e tal Tipo, músicas que não são muito conhecidas, artistas que não são conhecidos E tem um estilo mais alternativo mesmo, gente Essa é a palavra pra definir E aí esse estilo, né, que na verdade é um estilo de vida Foi se adaptando conforme o tempo e hoje chegamos no o quê? Indie kid, gente Quem usa TikTok já deve saber o que é, né, gente? Porque esse estilo explodiu mais por lá Sabe, o pessoal começou a usar muito Vou deixar vários exemplos aqui pra vocês Pra vocês terem uma noção do que eu estou falando O que as pessoas que têm esse estilo usam muito? Calças largas, gente, usam demais Calça bag, sabe? É o modelo Que é aquela calça mais reta e larga Pode ser mão jeans também, enfim E normalmente essa calça vem acompanhada com um top cropped Ou uma blusinha mais apertadinha Ou então uma camisetona bem larga também Moletom Moletom também é uma peça que é largona, né, por si mesmo Não tem definição de cor, gente Pode ser azul, pode ser cinza, pode ser branco Porque realmente eles gostam dessa coisa mais colorida Mas tem os lookzinhos também que são mais neutros Tipo esses que você coloca um moletom Aí coloca uma golinha branca por baixo, sabe? Que normalmente é uma blusinha com essa golinha E elas gostam muito dessa combinação E uma saia plissada também Elas usam bastante saia plissada Enfim, gente, eu falei aqui mais ou menos pra vocês terem uma noção E agora a gente vai começar este vídeo Só que antes, deixa o seu like aqui embaixo Se você já queria esse vídeo Se você gosta de vídeo de estilo aqui no canal Então vamos lá A primeira coisa que eu faço é a maquiagem, gente Maquiagem indie É algo mais natural Só que não tão natural Não faz sentido, eu falei A pele é algo mais natural Mas elas sempre usam um delineado Um delineado bem grossão, sabe? Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço meu delineado Vou usar hoje as nicks que eu recebi de MAC Sim, gente, eu vou ficar falando isso toda hora, entendeu? Porque eu zarei a vida Eu recebi base de MAC Olha Foi pra um publi que eu fiz lá no TikTok também, gente Se você não me segue no TikTok Eu já deixarei aqui, ó Meu usa pra você me seguir lá Antes de passar base Eu vou vir com esse Primer aqui, gente Eu vou passar um pouquinho aqui Minha pele Ok, agora sim vamos para a base Ai, por que que eu sigo de ficar tirando espinha no meio da maquiagem, né? Meu Deus Não posso pegar um espelho Não posso pegar um espelho Vou tentar cobrir com corretivo, né, gente? Ó, eu vou usar esse daqui Pink 21 Cover Perfection Agora, gente, eu vou passar aqui Somente nessa parte do meio do olho Do lado do olho Eu vou passar o corretivo da MAC, tá? Studio Fix Aí eu venho com a esponjinha aqui, gente Espalhando tudo Então tá um pouquinho difícil com essas espinhas Mas vai melhorar Vou tirar umas fotos Então no final desse vídeo Eu vou mostrar como que eu vou editar essas fotos no estilo Indie Kid Que é aquele estilo de foto bem saturado, sabe? Bastante nitidez Então fica aqui até o final, minha filha Agora eu vou passar o pó banana, tá, gente? O contorno, gente Se você não quiser Sinceramente, não precisa, sabe? Mas eu vou colocar um pouquinho Porque eu sou dessas Esse daqui que eu vou usar é da Lacre 21 Tá vendo, gente? Nem marquei muito Só pra dar uma... Vou tirar esse pó daqui da minha cara, né? Pentear minha sobrancelha um pouquinho aqui pra cima Eu decidi passar esse pentinho aqui, gente Da Mary Kay Que é um brown tint Ele tem uma corzinha, sabe? Não ia passar não, mas me dou na telha agora Tá vendo por que eu não faço essa bosta? Gente, que raiva, cara A câmera ficou sem espaço E aí deu um bug aqui nela Que eu perdi um pedaço do vídeo Mas eu já passei o blush, ó E passei o iluminador E ficou assim a sobrancelha também, ó Mais natural Agora a gente vai ficar a melhor parte dessa make Que é o delineado indie, gente Então eu vou mostrar pra vocês como que eu faço A gente vai pensar uma merda, tá? Então assim... Eu uso um delineador em caneta, tá? Porque é muito mais fácil de você fazer A gente não vai começar daqui, ó Do comecinho, não A gente vai fazer do meio pra lá Ó Vou começar aqui do meio E vou puxando, tá? A gente não vai fazer como se ele fosse assim Curvadinho A gente vai fazer ele mais reto mesmo E a gente vai fazer ele bem grande Então, ó Vai puxando aqui pro lado Pronto Acho que desse tamanho já tá bom Aí aqui, ó Eu já venho Puxando pra cima E juntando com o finalzinho E agora eu pinto aqui o meio, né? Agora que a gente já fez um delineado assim Vamos dizer, mais normalzinho, né? Que é o jeito mais fácil A gente vai deixar ele mais grosso A gente vai pegar aqui, ó E vamos juntando com o final Até ficar na grossura que você quiser, né? I live for you I love for you Olivia Ai, ó gente Agora ele já tá bem grossinho O que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai fazer um arquinho aqui, ó Nessa dobrinha do olho, ó Nessa dobrinha a gente vai fazer um puxadinho pra cá Tá vendo, gente, como que ele fica? E aí quando você fecha o olho, ó Ele vai ficar assim Fica lindo, gente Eu amo Gente, agora eu vou passar um rímel, tá? Porque elas não usam cílios postiços nem nada Temos aqui vários lip tints que eu recebi Estou muito na dúvida de qual tom escolher Tá, então vamos de cranberry juice Cara, eu nunca uso lip tint Olha quem tá me cercando E se mente, eu vou puxar tipo um ondinho aqui, ó Agora eu vou passar um gloss por cima, gente Sem cor mesmo, tá? Gente, eu soltei meu cabelo aqui E agora eu vou fazer um penteadinho Que eu vejo muito elas usando Uma trancinha, sabe? E elas colocam umas presilhas Que eu vou mostrar pra vocês, ó Eu comprei essas aqui Foi bem baratinho Não sei o nome disso tererê? Não sei o nome disso direito Redondinho Coisa mais fofa Eu só vi esse penteado em cabelo liso, gente Então eu não sei como que vai ficar Mas vamos tentar, né? É uma trancinha normal mesmo Eu acho que vou fazer uma outra aqui desse lado também Será que vai ficar legal? Vou pegar essa partezinha aqui, ó, gente Do cabelo Ih, aqui eu fiz mais grosso No problem Cabelo pronto, gente Olha só Eu achei que ficou muito diferente, né? Gostei bastante das transsítios Como sempre, eu dou duas opções de looks pra vocês aqui, né? O primeiro eu pensei nessa composição aqui Ó, eu vou pegar essa camiseta Aqui que eu tenho Com estampa de corrida de carro Acho ela muito bonita E eu ainda não compus nenhum look com ela Então acho que vai ficar legal É de uma lojinha do Instagram Que chama Lurrex Lurrux, Lurrex Negócio assim Vou deixar aqui, gente E essa calça aqui, ó Que é aquele modelo que eu disse pra vocês Mais larga mesmo Ela é de brechó, tá? De acessório, gente Eu pensei nesse cordãozinho aqui Que eu recebi E eu achei ele bem nessa vibe indie Por causa das minhas sanguinhas mesmo, ó E também Um brinquinho de pato, gente Olha se não é muito indie Meu Deus, eu amei Ai, meu espelho tá sujo, gente Tô com preguiça de limpar Nossa, eu vou ter que ver assim mesmo, entendeu? Eu coloquei um All Star branco mesmo, tá? Ai, eu coloquei essa bolsinha aqui também, ó Quem viu meu último vídeo lá de comprinhas da China Viu que eu comprei Eu achei que combinou também O que vocês acharam desse look? E agora eu vou mostrar pra vocês O segundo look A ideia que eu tive Então, eu vou colocar essa sainha aqui, gente Olha que coisa mais linda Eu comprei no AliExpress Olha como que ela é linda, gente De preguinha branca Não é um branco, tipo, super branco Ele é um branco mais amarelado, assim Se eu contar que não dei meu, vocês acreditam? Eu tive que pedir pra colocar uma faixinha aqui, ó Pra ficar mais largo Porque ficou muito apertado Mas, mesmo assim, ficou muito bonitinha Depois que eu consegui ajustar ela, tá? E aí, eu vou colocar um moletom por cima Ai, tá um pouquinho sujo isso daqui Mas não importa E esse moletom é de brechó Na verdade, ele é do meu namorado E eu tô roubando Por baixo, eu vou colocar esta blusinha aqui, ó Porque ela tem a gola Na verdade, só vou usar a gola mesmo Deixar aparecendo a golinha Mas ela é muito linda, olha Ela é da minha irmã Estou roubando também E no pé, eu vou colocar um tênis Que parece muito com Air Force, gente Ele é muito bonito Real E eu vou decorar ele junto com vocês, sabe? Porque elas usam uns tênis mais decoradinhos Que fica muito lindo Eu vou deixar umas fotos aqui pra vocês verem Eu tenho aqui, esse brinco aqui, ó Que é da lojinha da minha irmã também Só que ele meio que manchou aqui do lado Então, eu vou aproveitar pra colocar no meu tênis É uns ursinhos assim Sério mesmo, eu adorei Achei a minha cara Vou fazer a mesma coisa no outro também, tá? E eu mostro pra vocês Fiz nos dois, gente Olha como que ficou Lindo Eu amei E agora eu vou colocar o look inteiro Pra ver como que vai ficar Olha só o segundo look Sério Fala se não tá a coisa mais linda Eu amei, gente Essa composição Tá muito estiloso, gente E o tênis, adorei Sabe o que ficaria legal aqui também? Uma meia grande, sabe? Mas eu não tô achando a minha em lugar nenhum Eu tenho um, mas eu não tô achando Mas até que eu achei legal Achei que ficou bonito Dessa vez eu coloquei esse brinquinho aqui De tampinha de garrafa, ó O que vocês acharam desse look aqui? Eu aproveitei pra tirar algumas fotinhas E vou mostrar pra vocês Como que eu editei elas No estilo Indy Kid agora Lá no aplicativo Prequel Agora tem um efeito Que chama Indy Kid mesmo Que já vem prontinho Tem o 1 e tem o 2 Eu coloco no 1 Porque eu gosto mais E dá pra você diminuir O tanto de efeito que você quer Eu deixo no 60 E depois disso é só salvar Mas caso você não tenha como Baixar o aplicativo Prequel Também dá pra fazer esse efeito Lá no VSCO Aí eu deixei todas as pré-definições Pra vocês Se vocês quiserem testar Nas fotos de vocês, né? É só você pausar E colocar aí nessa foto A exposição é Menos 0,8 Contraste Menos 2,2 Nitidez Mais 8 Claridade Mais 1 Saturação Mais 5 E as sombras Mais 2 E agora fiquem com o resultado Das fotinhas E aí gente, gostaram do vídeo? Espero que sim Se você gostou Não esquece de deixar aquele like Se você for nova Ou novo por aqui Se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo novo Tá bom? Beijão E até o próximo vídeo Tchau